Fala galera, a gente está aqui numa noite muito especial, 12 anos de no ar, 3 mil programas, não é uma noite qualquer, a gente está muito lisonjado de estar aqui comemorando com a Ana Maria, com o Louro e com todo mundo do Mais Você. É uma honra estar participando aqui dessa comemoração maravilhosa dos 3 mil programas. Ana, toda a felicidade do mundo para você. Alô galera que está ligada aqui no site do Mais Você, aqui é o grupo Exalta Samba, mandando um grande beijo e parabéns a todos que fazem esse programa, esse grande sucesso. 3 mil programas, quem consegue isso, é difícil, há tanto tempo não há. Parabéns, um beijo enorme, é isso aí, vamos comemorar hoje à noite. Um beijo grande para você, tchau. 3 mil, 3 mil é muito sucesso, 3 mil é muita vitória, muita conquista, muita preocupação, muitas lágrimas, muitos risos. Isso é que é vida, né Ana? Um beijão para você. A gente gosta muito de ter você na nossa casa. E a gente está muito feliz aqui, hoje, para comemorar a sua festa de 3 mil programas. Muito obrigada por tudo. 12 anos, direto, assim, só você, garota. E trazendo sempre amor para a gente, sempre ajudando todo mundo. Ana, eu te agradeço por muitas coisas, você sabe. E te desejo mais 3 mil, mais 12 anos. Que é sempre bom acordar com você, tá? Parabéns, muita saúde, muita luz e muito obrigada. Oi, Ana, a gente está aqui para poder te dar os parabéns pelos 3 mil programas. Te desejar muito mais sucesso e muita luz para você. Isso aí, parabéns pelos 12 anos de Globo. Mas você que fez parte também, quando a gente saiu do Big Brother, né? E quando estava lá dentro também, acompanhando todos os dias quase o programa. Prazer estar aqui, um beijo grande. 3 mil, mais você, Zé. Parabéns, Ana, parabéns à produção, parabéns à Rede Globo, televisão. Nós estamos aqui para comemorar. Isso. Comemorar essa data super especial. Não é para você não, Ana, não é para o programa, mas você não. É para nós brasileiros que amamos você. Certo, Zé? Certo. Um beijão, parabéns. 12 anos, 3 mil mais você, que Deus quiser. Muito bom, assim, de manhã cedinho, a gente acordar com aquela voz calma. É bom qualquer hora do dia, né? Por acaso, a gente voltaram de manhã. Então, excelente acordar. Parabéns, minha querida, muitos beijos. Muito bom estar aqui para comemorar junto com você, tá? Parabéns, a gente está aqui super feliz de poder compartilhar com você essa vitória, porque isso é uma vitória. 3 mil programas, adolescente, 12 anos. Você mandar um programa 12 anos no ar, todo dia, meu amor, ao vivo. Não é para qualquer um, não. Não tem que acordar cedo, eu só fico pensando, na hora que essa mulher sai de casa. Meu Deus do céu, para acordar cedo, gente, deve ser. Ao vivo, senhoras e senhores. Um beijo. Um beijo, Ana. Mais você, um beijo. Parabéns. Parabéns. Eu sou um fanático por comida, me formei em gastronomia, então, para mim, é uma honra estar aqui comemorando com a Ana Maria. Um beijo, parabéns. Maior prazer estar aqui desejando muita sorte, mais 3 mil programas, mais, muito mais você, muito mais sucesso. O Brasil adora esse programa, Ana Maria, Loura José e toda a equipe. Um beijo enorme. Ana Maria, parabéns pelos 3 mil programas, que venham um milhão de programas. E hoje é dia de festa. Vamos curtir. Música 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 Amém.